Olá pessoal, você está em mais um Papo de Prateleira, é assunto que interessa para você que é revendedor, para você que trabalha aí nas cooperativas do Brasil e claro, vai interessar também no fundo, no fundo, para todo produtor rural. E hoje a gente está estreando no formato novo aqui, olha só quem está aqui, o nosso querido Ulisses Velasco Cunha, mas só a mãe dele que chama assim, porque o nome dele mesmo é Riva Velasco, que é como ele assina os editoriais aqui da nossa revista AgroRevenda, aliás, falar em revista AgroRevenda, está aqui a nossa edição mais recente que traz uma reportagem extraordinária aí sobre o trabalho do Grupo Alvorada, lá do nosso amigo Férez Soubia, aliás, saúde para você, viu Férez, falando em saúde, olha só, o Férez já está sabendo que ele já está ótimo, teve Covid, mas já está tudo bem. O Ulisses, é o seguinte, para estrear esse novo formato aqui do Papo de Prateleira, aqui em dose dupla, nós vamos buscar o caboclo da prateleira de cima, lá o André Corsini que está aqui, já está aqui com a gente. André, obrigado pela sua presença aqui no Papo de Prateleira, viu? Grande prazer, Carlão, participar aí com seus espectadores, grande prazer. E é o seguinte, ô Riva, você sabia que o André, é o seguinte, ele é engenheiro agrônomo formado lá na Exalc, então, portanto, você sabe que formou na Exalc é prateleira de cima, você não precisa nem, ele não dá cuidado de jeito nenhum. Aí eu estou aqui perguntando para ele, além de formar na Exalc, ele também trabalhou na FNP, que é do nosso querido Maurício Mendes, que é meu amigo de longuíssima data, a quem eu quero mandar um abraço, e trabalhou também lá com o Vitor Neme, enfim, com aquela turma da prateleira de cima mesmo. Então, ele tem um pedigree extraordinário. E ele trouxe para o Brasil, a empresa já atuava, mas agora ele vai contar para nós, a Agritask. E o que a Agritask faz, ô Riva? Você sabia que nós estamos vivendo esse momento, você sabe, né? A próxima edição, inclusive, da nossa revista AgroRevenda, traz um raio-x da agricultura digital no Brasil. Você podia até dar uma coelhinha nisso para nós, antes de passar a bola aqui para o André. Como é que é esse negócio? O que vem por aí na AgroRevenda? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, André. Relembrando a quarta grande qualidade do André, que é de Ribeirão Preto, né? Que nem eu sou também. Então, tem mais uma, né? É de Black Stream, que nem a gente. Saudações, André, por participar do papo de prateleira com a gente. A ideia foi a seguinte do material. Primeiro, que assim, a gente está vivendo num tsunami digital, na verdade, né? A tecnologia, vários tipos de tecnologia já são utilizadas por diversas empresas e também pelo agricultor no campo, né? Tempo de aplicação, controle de produto, checar realmente qual área está precisando de proteção, qual não está. Então, isso já é uma realidade. Só que a realidade digital é uma realidade, ela é assim, ela não cabe direito na nossa cabeça ainda. Porque é um mundo, o Big Date é uma coisa que parece do tamanho do universo, né? E a gente é um grãozinho de areia, é um grãozinho de areia, a gente tem que entender que pedaço desse universo cabe direitinho no meu negócio, né? É viável pra mim e vai fazer um negócio que dure durante muitos anos, né? Então, é esse, essa é a ideia do material da revista, né? É falar que vai dar trabalho pra você optar, pra você fazer a escolha certa, mas existem caminhos pra você trilhar e ir nos lugares mais corretos pra adequar o seu negócio àquela oferta digital que existe no mercado, né? Então, a ideia é procurar, assim, desesperar um pouco menos, né? O agronegócio, né? Tem lugares que já são bem mais descolados pra trabalhar nessa área, que é gente ligada, por exemplo, à questão de armazenagem, já existe questão de logística, utilizando, né? Aparatos tecnológicos já há um bom tempo. E a agricultura também usa, mas ainda tem um caminho gigantesco pra saber exatamente como é que a tecnologia pode ajudar. Então, essa é a ideia do material da próxima edição da revista Agro-Revelha. Maravilha! E, por falando nisso, a gente já adiantando o assunto, nós vamos buscar lá o André Corsini, que ele é o diretor-geral no Brasil da Agra e Paz. O André, é o seguinte, boa tarde, bom dia, boa noite, porque aqui o pessoal vem tudo quanto é horário. Então, eu queria saber, eu seguindo você, me conte a sua história um pouquinho aí, fala pra nós como é que você chegou na Agra e Paz e conta um pouquinho a sua trajetória e depois vamos entrar nesse assunto de tecnologia, que é o assunto e a bola da vez. Tá certo, obrigado. Vamos voltar um pouquinho, então, no tempo. Eu sou formado no Exalc, né? Até por, acho que coisa de família. Minha família é do pai da minha mãe de Ribeirão Preto, meu avô era exalciano, formado na década de 40. Eu fui influência, né? Então, eu fiz Exalc e depois acabei indo mais pra parte de agrônomo de escritório, né? E fiz pós-graduação na AGV, na administração da AGV em São Paulo e eu acabei caindo pra trabalhar com o nosso amigo Maurício Mendes, né? Que apostou em mim, no talento. O Maurício e fui trabalhar com ele pra FNP, tá certo? Fazendo o Agranual, que é o Anual PEC, né? Bastante conhecido. Eu depois acabei tendo uma oferta, né? Eu ou ia pra Monsanto ou ia pra Mafri e o desafio da Mafri era bem interessante, porque era montar o seguro rural no Brasil. Então, eu com o meu grande amigo Miguel Corrales montamos isso ao longo de quatro anos na Mafri, todos os produtos e depois montamos toda a parte de comercialização. Os nossos amigos de revendas que estão nos assistindo, grandes parceiros da época, montamos isso nas cooperativas, nas revendas, todo o sistema de distribuição, que permitia proteger o produtor rural de intempéries na época, que é um grande serviço que as revendas do Brasil fornecem hoje. Depois eu acabei saindo de uma trade, fiquei um ano de commodities e recebi uma oferta do Banco Santander, no qual eu trabalhei praticamente dez anos da minha vida, em várias áreas, né? Passei lá pelo Banco Atacado, pela área de produtos, área de investimentos de grandes investidores, enfim. E foi lá que eu fui apresentado para a AgriTask, né? Em 2016, precisamente. Eu notei na AgriTask uma capacidade que poucas empresas têm de se adaptar à necessidade do cliente. Isso a gente via, eu fui gestor de produto lá no banco, era tão difícil lidar com a tecnologia, inflexível. E eu vi esse atributo muito interessante e vi que o que a AgriTask estava fazendo era o futuro, né? Apesar de ter vindo vender para o banco naquele momento, eu achava que estava mais adaptado para a necessidade do produtor. E eu acabei deixando o banco e recebi um convite para fazer desenvolvimento de negócios da AgriTask. Fiz isso durante dois anos e disse ao pessoal lá em Israel, Pessoal, grande oportunidade, mas temos que abrir subsidiária no Brasil, porque nós temos que estar próximo dos clientes. E aí nós abrimos no ano passado a subsidiária, montamos equipe, montamos uma equipe comercial, temos uma equipe operacional para estar com o produtor e os nossos parceiros de revendas e cooperativas durante a venda e depois da venda, né? No ciclo pós-venda de implantação, experiência da solução. E foi assim que eu acabei caindo, no fim, na AgriTask. Carlão e Riva. A AgriTask, na verdade, é um software, né? Eu queria que você definisse um pouquinho como que os nossos... o pessoal da distribuição, como é que o pessoal aí das cooperativas pode se beneficiar com esse produto, com esse serviço da AgriTask, que é, que consiste, né? Hoje a gente fala, né? A gente só está falando como disse o Riva aí. O Riva fez uma fotografia da agricultura, ainda parece um... é um mundo, é um mundo de informação, mas é coletar, entender, processar e mandar de volta para o campo a informação. Eu queria que você falasse um pouquinho da AgriTask aí, de como que isso se encaixa aí com os nossos distribuidores. Sem dúvida. Mas é isso mesmo. Você resumiu muito bem o conceito, né? Na realidade, se você for olhar na cadeia do agronegócio, o produtor está no centro da cadeia, né? Você tem quem supre o produtor, para quem ele vende, até chegar no consumidor final, e os agentes apoiadores, né? Que é governo, seguradora e finanças. O que que nós começamos? A AgriTask começou focada no produtor, desenvolvendo solução para quê? Uma plataforma digital, que nada mais é que um software, que fica na web. Você acessa via um login na web. E tem também uma parte de aplicativo que você usa no dispositivo móvel, seja ele no celular ou no tablet. É a forma como você acessa. Começamos com o produtor, né? Gerando o serviço para a gestão do ciclo produtivo de produção. Começamos focados, na verdade, na parte de praga e doença. A empresa expandiu isso para todo o ciclo de produção. Então, hoje, a gente faz a gestão do ciclo desde o início lá, avaliando a fertilidade do solo, né? Manejo de solo até o final, no pós-colheita, tá certo? Inclusive com o controle de suprimentos. E nós diferenciamos isso para o médio e para o grande produtor. Derivou disso algumas outras soluções. De novo, na cadeia. Então, hoje a gente faz a gestão da cadeia. A gente tem uma outra solução para a indústria, principalmente indústria de alimentos, indústria que compra do produtor, no qual ela está interessada em controlar a qualidade, quantidade e ter previsibilidade do fornecimento. Porque, afinal de contas, ela tem que regular o suprimento do mercado fornecedor e o destino final, né? Ela está no meio ali, ela tem que regular isso. Então, isso é o grande interesse da indústria e a gente faz esse rastreamento desde a origem até a fábrica, processamento da indústria, incluindo alguns aspectos de socioambientais, de certificação, etc. Também derivado disso, nós pegamos o pequeno produtor para os governos e instituições e também serviços especializados em gestão de risco para as seguradoras e para os agentes financeiros. Então, eu diria que nós temos quatro soluções. Onde que a gente olha pelo lado da revenda e da cooperativa? Ele está próximo, está do lado do produtor rural. Então, a nossa solução para as revendas, na verdade, é estar junto com eles oferecendo esta solução. Por quê? Porque a cooperativa e a revenda sempre foram agentes indutores das melhores práticas, para os pequenos e para os médios. É um excelente trabalho que vem sendo feito há muitos, há décadas, pelos nossos amigos das revendas. Hoje, a gente pode modernizar o jeito com que a gente proporciona a consultoria técnica no campo da nossa equipe da revenda. A gente traz um serviço de agilidade, agilidade e melhor controle que é através da plataforma digital. Então, hoje, a gente adapta o nosso serviço para uso da revenda, está certo? Na prestação de consultoria técnica para o seu cliente. Outra forma é você avaliar aquela recomendação que a revenda ofereceu para o produtor. A recomendação, seja ela de pacote tecnológico, semente, fertilizante, defensivo, a gente consegue avaliar a performance desses produtos e a estratégia de aplicação, que envolve melhor performance, envolve redução de custo, atacar realmente, diagnosticar exatamente o quanto tem no local que precisa ser aplicado e sendo mais amigável com o meio ambiente. Porque hoje, isso é uma regra. Hoje, a gente tem que maximizar, otimizar o uso de qualquer produto que a gente usa na agricultura. Então, é assim que a gente trabalha com as revendas, que são os nossos parceiros, para trazer essas soluções para os produtores. Eu citei duas formas para as revendas, mas tem mais algumas outras aqui. Eu queria saber assim, hoje, quem já atua de revenda e de distribuição, qual é o perfil desse cabra? Que é para a pessoa que está lá, tem a sua loja, tem a sua distribuição, saber assim, poxa, será que eu não tenho o perfil do serviço que esse pessoal está prometendo me entregar? Não tem assim um perfil, porque o perfil é do produtor. Então, você tem uma... Nós temos duas maneiras de oferecer. Uma é para o grande produtor. O grande produtor, a gente faz a venda direta através da nossa equipe, porque ele não é um... Ele normalmente não é geralmente atendido pela revenda, ele é parcialmente atendido. Ele acaba discutindo mais com a indústria diretamente. Então, a gente faz, a gente tem uma equipe comercial para vender diretamente para o público dos grandes produtores e do médio, médio, médio grande até o pequeno, aí a gente faz esse trabalho via as revendas, tá certo? Evidentemente, que para o grande a gente customiza bastante a solução. Para o médio, a gente tem alguns pacotes de soluções, que é mais fácil entender, mais fácil aderir. Então, é dessa maneira, não é exatamente o perfil da revenda. Agora, a revenda, a gente pode ter revenda de insumo e revenda de máquina, as duas. A revenda de máquina, normalmente, ela está mais interessada em ver a operação, associar a operação mecanizada com alguns fatores que ocorrem no campo. Então, a gente define o serviço mais em função desse formato de revendas de máquinas. Já as revendas de insumos, ela tem um espectro maior, onde a solução, ela pode estar desde o fim até o começo até o fim do ciclo produtivo. nós estamos podendo estar oferecendo solução para a fertilidade do solo, assim como o controle de pragas e doenças, fazendo toda a gestão do ciclo. Importante ressaltar que muitas das soluções são soluções proprietárias nossas, ou seja, a gente desenvolve. Mas, existem soluções muito interessantes no mercado, muito especializadas, que a gente integra na nossa plataforma dentro das soluções que a gente proporciona para o mercado. significa que a gente está assumindo que nós não podemos ser bons em tudo. O que a AgriTask faz? O conceito. Nós temos uma plataforma e o conceito é para fornecer para o produtor um lugar para ele gerenciar a fazenda dele. Ou seja, ele está no cockpit, na cabine de comando, gerenciando a fazenda. Algumas das soluções a gente integra, a gente tem mais de 60 empresas de hardware e software integrado para poder proporcionar a solução integrada para o cliente. Significa que eu vou lá, o produtor, ele maneja a sua operação em um lugar só, mas a gente compartilha. Ele tem a opção de eu quero optar só para a parte de controle e manejo de pagas e do... Posso. A gente faz isso só. Ou só fertilidade. Ou eu quero o pacote completo. Então, a gente traz essa flexibilidade para os nossos clientes produtores rurais e para as ofertas que os nossos parceiros das revendas também desejam colocar para os produtores rurais. Então, a gente tem essa grande flexibilidade e é essa a forma como a gente tem feito o desenvolvimento através de canais. É isso aí. Maravilha! É o seguinte, eu posso informar para vocês dois o seguinte, nós já estamos conversando aqui, já tem mais de 15 minutos, 17 minutos de prosa. Então, o povo já está pedindo, já está me orientando aqui que já está na hora de agradecer, viu? Agradecer a presença hoje, olha, pela primeira vez aqui no Papo de Prateleira, nosso Ulisses Velasco Cunha, o nosso, sei lá, Riba, Riba, Riba Ulisses, Riba Ulisses, como ele assina. Viu, André, você sabe que uma vez eu fui comprar uma passagem aérea para o Ulisses Velasco Cunha e comprei em nome do Riba, Riba, Ulisses Riba e ele teve que mudar toda a passagem que não conseguiu embarcar, viu, André? Olha, eu recomendo ele mudar de nome, lá nos Estados Unidos pode mudar de nome, né? Aí ele não perde o avião. Falando em mudar de nome, eu quero saber o seguinte, eu queria agradecer aqui o Panela, não é isso? Como é que é, né, Panela? É isso aí, Panela de Exalc. Panela de Exalc. É só para o nosso queridíssimo Canela mandar uma mensagem para quem quiser saber mais sobre as soluções da Agri, o que que faz. Tá bom, pode acessar o nosso site que é www.agritasque.com Agri, de agricultura, TASC, T de tatu, A de avião, S de sapo, K de quilômetro, ponto com. Lá tem contato, vocês podem acessar ou se quiserem também podem mandar para o meu e-mail que é andré.corsini, não sei se está no Corsini, é C-O-R-S-I-N-I, andré.corsini, arroba agritasque.com. Das duas maneiras, vocês podem acessar e conforme for, eu direciono aí para a equipe para atender esse público maravilhoso aqui do programa. André, deixa eu te falar, você está animado com o Brasil aí, qual é a expectativa de crescimento aí para o 2021, já que o agro não para e eu queria que você fechasse essa entrevista falando um pouco disso. é isso aí, o agro não para, como diz meu amigo Marco Ripoli, o Hulk, está certo, lá da Exalc também, um abraço Hulk. Enfim, nós, na verdade, nós temos uma expansão comercial para o ano que vem esperada, está certo, nós estamos hoje com equipes Mato Grosso, Bahia, São Paulo e Minas Gerais, nós vamos expandir para outros estados, apesar de estarmos atuando já em Paraná e Santa Catarina, e Maranhão, enfim, outros estados, nós vamos colocar presencialmente o time comercial e o time de pós-venda operacional no campo. A ampliação do time, nós estamos ampliando também algumas funcionalidades para o nosso software, ou seja, mais coisas estão sendo trazidas para os nossos clientes, nós estamos com uma parceria muito legal para trazer uma solução para o mercado para o ano que vem, uma parceria com um parceiro estratégico, desenvolvendo uma solução bastante interessante, que eu acho que é bem legal, bem diferenciada, nós estamos na fase de testes, se der certo, tudo ok, nós vamos lançar o ano que vem, vai ser arrasador para o pessoal de revenda, isso é focado para o pessoal de revenda, para o médio, muito legal, enfim, funcionalidades, o que mais? Estamos com algumas coisas também para seguros, algumas novas funcionalidades para o setor daquele pessoal que quer fazer gestão de risco, eu acho que basicamente é isso, e vamos ampliar o trabalho de marketing para que a empresa seja mais conhecida. acho que essas são as iniciativas para o ano que vem. Estamos muito animados com a agricultura brasileira, muito animados. Falando em trabalho de marketing, já estou mostrando aqui, agrorevenda, você tem que botar aqui a agritasque nessas páginas aqui, porque com certeza vocês vão arrebentar a boca do balão. Ela não é, doutor Unices Riba? Opa, tem que, como dizia minha mãe, tem que agarrar na revenda e na agrorevenda, na revista. É isso aí, gente, olha, então eu queria agradecer, esse foi mais um papo de prateleira, aqui falando conosco hoje, o André Corsini, que é o diretor-geral da Agritasc do Brasil. Muito obrigado, André, pela sua presença, a gente está sempre à sua disposição aqui, viu? Está ótimo, Carlão, Riba, agradeço muito a oportunidade e quero voltar assim com mais novidades. Você pode me convidar que eu estou dentro. É isso aí. Obrigado, André. Valeu, gente, obrigado, André, obrigado, Riba. Então, papo de prateleira, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui!